Inauguração do frigorífico Frimeza, patrocinadores, Asofer Tornearia, Enbio, LL Manutenção Industrial e Greenfield Bem-Estar Animal. Inauguração do frigorífico Frimeza em Assis Chateaubriand e ao meu lado o diretor executivo, o senhor Elias José Zideck. Falar sobre a importância dessa grande obra sendo inaugurada no dia de hoje, Elias. Olha, primeiro para a família Frimeza, que são os cooperados, produtores de suínos, as cooperativas filiadas, e toda a equipe Frimeza. Para nós é um dia glorioso, é um projeto feito com muitas mãos, houve tecnologia do mundo inteiro aplicada nesse projeto, então foi um desafio tecnológico e chegar no momento de isso tudo estar concluído é um motivo de imensa satisfação. Para a sociedade, a comunidade a qual nós pertencemos, é muito importante para a geração de riquezas, agregação de valor, geração de empregos, que é essencial para a economia, e também geração de tributos, que é a parte do Estado. Então, é um projeto perfeitamente integrado no conceito econômico, social e ambiental. Então, acho que não poderia ter outra atividade mais realizadora do que essa da cadeia produtiva do Suí. Nós, o presidente Rural, só temos que parabenizar a todos vocês, toda a equipe Frimeza, por mais esse grandioso evento aí, e empreendimento na nossa região. Muito obrigado, a Frimeza é uma empresa altamente social, tanto é que é do cooperativismo, vive de cooperação, estamos sempre de espírito aberto para cumprir com a nossa missão, que é de prover alimentos de valor para as pessoas. E isso dá uma satisfação muito grande, principalmente quando o mundo precisa de comida, paz e muita alegria. Inauguração do frigorífico Frimeza. Patrocinadores. A Sofer Tornearia. Enbio. LL Manutenção Industrial. E Greenfield Bem-Estar Animal.